Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma receita. Quem aí gosta de novidade, gente? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma novidade maravilhosa que tenho certeza que vocês vão amar. Eu sei que olhando assim vocês devem estar achando estranho. Gente, o que é isso? Um geladinho preto, um negócio branco? Mas calma que vocês já vão entender que sabor é esse. Para você que já conhece aqui o canal, você sabe que as receitas que eu ensino aqui, gente, são receitas de sucesso, tá? Eu não vou te ensinar uma coisa ruim que você não vai conseguir vender. Isso aí que você está vendo preto não é corante. Vem comigo descobrir o que é esse geladinho. Mas antes, eu acho que essa receita já merece o seu like, hein, gente? Uma receita diferente que tem um sabor delicioso. Com certeza vai ser um sucesso por aí. E agora sim, vamos para a receita. No liquidificador eu vou adicionar 1 litro de leite integral. Se você lembrar aí de usar o leite gelado, gente, é melhor ainda. 100 ml de chantilly gelado ou 200 gramas de creme de leite. Como vocês já sabem, eu estou gostando bastante de usar o chantilly nas minhas bases. Uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. A lista de ingredientes, rendimento, tamanho do saquinho, link de produtos utilizados aqui no vídeo, gente, fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? E agora eu vou te revelar o segredo do geladinho preto, gente. E esse é o segredo. Esse pó para sorvete aqui, sabor choco black. Se você ainda não conhece, gente, esse é um pó saborizante que tem um sabor de chocolate, porém ele é preto. Então, perfeito aí para você criar receitas diferentes e inovar no seu cardápio. Gente, olha a cor desse pó saborizante. Parece um carvão. Mas o cheiro é maravilhoso, tem um cheirinho delicioso de chocolate. Agora, me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse pó saborizante, gente, que deixa o geladinho preto e tem sabor de chocolate. Me conta aqui. E se você tiver uma sugestão de sabor ou uma combinação que você faria, também me conta que eu quero saber, gente. Eu gosto muito de testar coisas diferentes, de fazer sabores novos. Eu acho muito bom. De início, eu vou colocar aqui duas colheres de sopa desse pó saborizante. Depois eu vou provar e ver se vai ser necessário acrescentar mais. Uma colher de sopa de liga neutra. E se na sua cidade você não encontra a liga neutra e esse pó saborizante, aqui na descrição do vídeo eu deixei os links para vocês. Agora eu vou bater aqui por um minuto e já vou provando também para ver se vai ser necessário acrescentar mais pó saborizante. Enquanto estava batendo ali, gente, eu provei e acrescentei mais duas colheres do pó saborizante. Então foram quatro colheres de sopa, tá bom? Gente, olha aí a cor desse geladinho, gente, super diferente. Tenho certeza que vai chamar muita atenção por aí. E fica assim, ó. Agora eu vou reservar aqui, gente, e vou te ensinar como você vai decorar o saquinho, tá bom? Aqui dentro do saquinho eu coloquei 10 gramas de chocolate. Eu estou usando a cobertura fracionada branca, tá? Você pode usar o chocolate ou se você preferir fazer uma ganache de chocolate branco, você também pode. Vou derreter o chocolate e já volto. Eu derreti o chocolate no micro-ondas de 20 em 20 segundos. Esse saquinho que eu estou usando, gente, ele é próprio para ser aquecido, tá? É aquele saquinho que pode na seladora. O link também está aqui na descrição do vídeo. Feito isso, você vai espalhar aí como você preferir, tá? Eu quero, gente, que fique mais ou menos até a metade branco e o restante com a base aparecendo. Então eu não vou espalhar por todo o saquinho, tá? E vai ficar assim. Vou colocar 130 ml de base em cada saquinho. O saquinho que eu estou usando é no tamanho 6x24. Gente, olha só que lindo que fica. Fica super diferente. Gente, com certeza, quando você divulgar aí nas suas redes sociais, vai chamar muita atenção. Todo mundo vai querer provar. E o nome desse sabor, gente, é Choco Black, tá bom? Ah, e se você fizer esse geladinho, por favor, tira uma foto e me marca no Instagram. O Instagram também está aqui na descrição do vídeo. Eu quero ver como ficou o geladinho de vocês. E o sabor desse geladinho, gente, tanto o sabor quanto o cheiro, ele lembra muito, mas muito mesmo o biscoito óleo. Eu acho até que no biscoito óleo, gente, deve ter o Choco Black, porque lembra demais. E pelo que eu falei aqui, gente, já dá pra vocês terem uma noção do quanto esse geladinho fica delicioso. Imagina aí um biscoito óleo coberto de chocolate branco, gente. É mais ou menos isso, tá? Gente, eu espero demais que vocês tenham gostado dessa novidade. Uma receita exclusiva, tá, gente? Eu, pelo menos, nunca vi essa receita em nenhum lugar. Quis trazer aqui pra vocês em primeira mão, pra vocês inovar aí no cardápio, né, gente? Tem que inovar, né, gente? Porque tem muita gente vendendo geladinho. Então, pra se destacar, você também tem que apostar em algumas coisas diferentes. E essa foi a receita de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.